E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. Um final de semana de bastante aproveitamento e mais quente. A sexta-feira com algumas nuvens, infiltração marítima, traz alguma névoa pela manhã e também durante o anoitecer. Mas depois, no sábado e no domingo, muito sol e temperaturas por volta dos 30 graus no litoral, com sensação até maior do que isso. No interior do estado, 34 graus na capital de 30 a 31. Tempo de aproveitamento no final de semana, mas protetor solar, muito sol e tempo seco continua no interior, queimadas infelizmente também. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas continua com promoções sensacionais. Aproveite o fim de semana de calor e use a piscina, mas com um tratamento adequado, a Cristal tem cloro balde de 10 quilos a partir de R$ 169,00 em 10 pagamentos no cartão sem juros. Olá, a Cristal Piscina se renovando a cada dia. Há 27 anos, cada vez melhor. É o verdadeiro shopping das piscinas, sabe por quê? Tem de tudo, até mesmo o que você nem imagina, a Cristal tem. Vende tudo em equipamentos, acessórios, produtos, orientação técnica e os melhores móveis de lazer para a sua casa. Por isso que há 27 anos, a Cristal é simplesmente a melhor.